E aí, galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Sareivar e hoje nós teremos um convidado. Esse convidado apareceu num vídeo do meu TikTok. E aí as pessoas estão falando, pô Gabi, que legal, quem é? Apresenta pra gente, já vi em algum lugar. Eu acho que eu vi ele em... Ronald Soto! E aí? Eu sou o Ronald Soto, sou carioca, tenho 22 anos, nasci ligado na Baixada Fluminense e hoje eu tô vindo aqui fazer esse desafio com a Gabi pra ver no que vai dar. E muitas pessoas já miram você em malhação, né? Você fez o camelo, é isso? Eu fiz o Marlos que tinha um vulgo camelo, né? O apelido que nem muita gente usa, que era o camelo e foi em 2019. Olha, esse desafio de hoje, ele pode ser muito bom ou muito ruim, ou bom e ruim. A gente vai tá com fone de ouvido, olhos vendados e aí minha mãe e a Duda, elas prepararam algumas coisas. A Duda vai vir aqui, a gente não vai tá vendo nem ouvindo, ela vai falar, você troca uma coisa boa, ó, vai falar o nome, por uma coisa ruim, a gente não vai tá escutando, mas a gente vai ter que fazer essa escolha. Troco, não troco. Vamos lá. Vamos lá então. Bom, a nossa venda vai ser isso aqui. Tá. Pá. Ímpar. Ah, eu ímpar. Pá, ganhei. Eu quero que você comece. Tá ouvindo muito. Gente, o Ronald vai ficar surdo. Tá. Nossa, botaram um funk certanejo aqui. Ok, Ronald, não. Eu tô escutando vocês, mãe. Bom, estou muito animada porque não é minha vez, então eu vou ver eles emperrar. Tomara que eles cojam ruim, tomara. Oi, gente, eu sou Tudamati e eu vou tá aqui ajudando eles no jogo. Então, Ronald Soto. Mano, não tô escutando nada, tá? Só pra você saber. Você troca uma cebola pro salgadinho de sabor a cebola. Você troca? Troca ou não troca? Calma. Escombe, escombe, escombe. Eu abro o olho. Pode. Troca ou não troca? Eu não troco. Vamos lá, 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 vamos lá. Você tá ferrado. Toma, de vinha da cebola. Calma, calma. Não, mas calma. Ele já tá chorando já da cebola. Vai, vai. Vai, enrola, enrola. Eu não tô ficando aí. Que mochinha. Aqui, comigo é bom. Vai, agora... Agora, vamos lá, Gabi. Ai, Ronald! Vai, 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 vai. Quero ver. A parada tá muito alta. Voltei. Gabriela Sarayba. Você troca um belíssimo sonho doce. Por uma degustação no limão. Troca? Calma. Meu Deus, eu tô muito alta. Você troca? Eu... Troca. Oh, my God! Deguste esse belíssimo limão. Ela vai comer. Eu tenho que fazer assim, ó. Não, você tem que comer. Você tem que comer. Não, mas não dá pra eu comer a... Não, não. Assim, né? Você não come assim. Tudo, tudo. Você vai fazer caneta, você vai fazer caneta. É bom? Mais? Mais? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Cuidado só, porque com o sol, depois o sol se espirrar em você, vai te queimar. Minha boca tá ardendo. Boa. A minha tá fedeira a alho. Agora sua dente de novo. Bote o fone. Duda, fala pra gente. Mostra, vem. Oi. Ronald, você troca um belíssimo pacote de óleo no biscoito recheado gostoso. Por uma cenoura? Você troca assim ou não? Você troca sim ou não? Sem medo de errar, Brasil. Eu troco. Come lá, cenoura. Tem que comer bastante. Não vale também. Vai. Imagina. Não, calma lá. Vamos enfiar uma cenoura. Sim, morde. Mostra que o seu dente era épico. Você podia ter comido o que que era? Um óleo. Óleo. Ele trocou óleo por uma cenoura. Ai. Gabriel, você troca? Que horrorosa. Um dentinho de alho por um todinho. Troca sim ou não? Primeiro que começou a passar uma propaganda. Troca sim ou não? Ai, meu Deus. E aí? Não, não troca. Meu, a gente não se dá bem nunca. Eu sabia que você não ia trocar. E ela vai comer. Nossa, o seu vai ser pior que o meu. Já vamos pensar. Alho, mano. Você tem que morder assim. Não, você tem que mastigar. O quê? É mastigar, é mastigar. Tá bom, tá bom. Metadinha. Metadinha é demais. Metadinha. Gente, metade. Esse você não comeu metade no seu. O quê? Ele botou metade e você botou na boca. Tá morando, tava que nem um coelho. Assim, ó. É isso. Não precisa ficar na reunião de hoje. Do lado dela. Do lado dela. Tem que engolir? Mastiga, mas tinha um pouquinho mais. Mastiga um pouquinho mais. Saquinho do vômito. A gente ainda tem chance de comer umas coisas boas 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 boas. Obrigada, Brasil. Não, eu tenho que bater palma. Primeira vez que ele tem alguma coisa boas 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 boas. O quê que é isso? Geléia de... Geléia de... Ai, meu papai. Eu vou xerrar comigo, tá bom? Não, eu vou deixar você xerrar. Isso é bom mesmo? Melhor que ela sabe. É, tenho certeza. Você pode ter certeza. É docinho? É docinho. Esse aqui super ia tirar o teu gosto de alho da boca, mas eu não vou te dar. Saraiva, você troca um shotzinho de pimenta preta, aqui ó, uma viradinha de pimenta preta, por um gostosíssimo bis, branco. E aí? Você troca? Não sei, mas eu troco. Você troca? Se deu bem. Caraca! Você tem que ir na sua intuição, você não pode pensar muito, uma dica pra você. Uma dica pra você? Uma dica pra você, Ana. Uma sacanagem, hein? Ela ia comer uma pimentinha, mas você ia comer uma pimentinha, ela ia comer uma pimenta. Mas eu já comi muita coisa. Ô meu Deus, você poderia me dar um? Não. Você me deu sua geleia de não sei quem. Ó, ó, ó. Caraca, eu tô amando barato aqui, tá demais. Ah, barulho, pô, qual era? E aí? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like, se inscrevam no canal, a gente merece. A gente merece. E eu vou deixar as redes sociais do Ronald aí também, as minhas. Quem quiser mais vídeos com o Ronald, deixem nos comentários, comentem. Volta, Ronald! Não, bota outra. É porque eu não lembro. Nossa, agora eu fiquei magoado. Até semana que vem. Eu te convidei. Tá bom, é isso, gente. Tá bom, é isso, gente. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó.